Na manhã desta sexta-feira, a reportagem da TV Nova esteve junto ao Hotel IP Comfort em Canarana para falar sobre a peça teatral Hashtag Juntos. Com o objetivo de proporcionar o acesso à cultura aos quatro cantos do país, esta peça chega a Canarana neste dia 14, onde estará sendo apresentada a partir das 8 horas da noite no CTG Pioneiros do Centro-Oeste. Essa peça, que já passou por Santa Catarina, Paraná e São Paulo, desembarcando agora no Centro-Oeste e Norte brasileiros, estará trazendo com o texto da dramaturga Dedé Ribeiro e direção do premiado Daniel Colim o espetáculo que aborda de forma descontraída as questões de transição do jovem para a vida adulta em suas amplas mudanças e decisões. E você confere agora um pouco mais do elenco que estará apresentando essa peça na TV Nova Web. Meu nome é Lauro Fagundes, eu sou ator e na peça eu faço o Matheus, que o apelido é Teleco, que é um dos trios, integra o trio de amigos, né, e o personagem dele vai para São Paulo, porque os pais se empregam lá, e ele vai junto com a irmã dele, que é a Kitty, e sente falta dos amigos, então quer tentar pensar uma maneira de voltar para a cidade ou de estar com os amigos de alguma maneira, seja virtual ou presencial. Meu nome é Ursula Colichon, eu faço a Kitty, a irmã do Teleco, não somos iguaizinhos? E eu sou Kitty Toker, na peça, é isso. Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Oliveira, eu sou ator no espetáculo Hashtag Juntos, eu faço vários personagens, ah, vou falar, vai estragar um pouco a surpresa, mas eu sou vó, eu sou funcionária da prefeitura, eu sou contra a regra, e eu venho interagindo nessa história maluca aí que meus amigos vão contar. Eu sou Bruna Casale, eu faço a Marina, também uma dos trios de amigos da peça, e a Marina é uma menina que acabou de sair da escola, acabou de passar o vestibular, está entrando na faculdade, e junto com os amigos também, quem pretende se manter unidos, mesmo depois de tudo. Eu sou o Phil, eu faço o Juliano, o Juliano é um dos amigos que fica na cidade, ele é um dos amigos mais pobres, assim eu diria, porque ele precisa se virar na cidade, ele arranja um emprego, pausa a escola, e junto com os amigos eles bolam esse projeto para de fato seguirem juntos e seguir com o trabalho juntos, um projeto. A gente está viajando o Brasil inteiro com esse projeto, ele vai chegar em 80 cidades do Brasil, a gente veio de Porto Alegre, está subindo pelo mapa, e já passamos agora por algumas cidades aqui no Mato Grosso, está sendo muito legal essa viagem e conhecer um monte de gente diferente, falando sobre amizade, sobre trabalho em conjunto, esse trabalho de cooperação entre as pessoas, que faz com que um projeto possa ir para frente. Isso amigos, perfeito. E a peça, qual que é o principal papel da peça que vocês vão estar apresentando hoje? O principal papel da peça, para mim, é amizade e cooperação, mas também tem um foco assim de educação financeira, né? Isso é bem importante e é... Acho que é uma maneira muito, realmente, como ele disse, lúdica de fazer esse assunto chegar nos adolescentes, né? Essa galera que está saindo da escola não sabe para onde vai com o futuro e daí eles podem ter uma ideia e seguir como os amigos da peça seguiram. Bom dia! É muito especial para nós mesmos, é um presente, né? Quando a gente recebe essa turma maravilhosa que já vem encantando por onde tem passado. Então, é uma forma também do Cicred ser um forte parceiro nessas ações culturais, que faz parte também do nosso portfólio, estar junto das comunidades, né? E tratar do assunto educação financeira também é um dos nossos programas, um dos nossos objetivos. Então, ser parceiro dessa peça e trazer ela para a nossa comunidade, realmente só fortalece as relações e fortalece aquilo que a gente precisa, de fato, estar entregando para as comunidades. Marcele, aproveita a ocasião para fazer o convite dessa peça também, para qual vai ser o público, né? Que pode assistir a peça hoje. Então, a peça vai ser hoje à noite, no CTG, às 19h30. Nós já temos o público-alvo, né? As escolas já foram acionadas, os alunos já estão com seus ingressos, mas não impede de mais pessoas, se quiserem participar, sintam-se todos acolhidos e abraçados nessa oportunidade de estar sendo recebidos aqui em Canarana com esse pessoal que vem animar essa noite de sexta-feira aqui em Canarana. E aí E aí E aí